Oi, tudo bem? Eu sou a Gisela. Estou aqui para falar um pouco sobre como foi minha experiência com o curso Moda Sucesso Pro da Andressa. Atualmente eu tenho um ateliê de Moda Festa e recentemente surgiu a oportunidade de montar uma loja de varejo. Então eu teria que andar por outros caminhos desconhecidos. Então eu precisaria acertar muito no investimento para obter esse conhecimento, porque eu queria minimizar erros. Erros a gente sempre comete, a gente vai aprendendo de um jeito ou do outro, mas eu não queria errar com coisas básicas, com coisas que eu deveria saber antes de começar. E o que eu tenho para falar do curso é tudo de bom, ele tem um conteúdo muito vasto e a interação com os outros participantes torna esse conteúdo mais vasto ainda. Fica um conteúdo enorme, tanto que eu nem consegui terminar ainda. terminou já as aulas, o tempo do curso, eu não consegui terminar as aulas ainda, porque é importante ir bem devagar, pontuar e ir construindo no papel realmente essa empresa. A Andressa é super, é uma querida, é super atenciosa, ela fala com muita propriedade, sabe do que está falando, fala com clareza, não fica pergunta sem resposta, isso foi muito importante para mim e eu super recomendo. Sobre o valor do curso, às vezes pode assustar, não é sempre que eu faço um curso com o valor que foi, mas eu percebo que é o preço de um erro, é um erro que você cometeria. Então, vale a pena ter todo esse conhecimento dado no curso, construir perfeitamente da forma como ela passa, porque o valor do curso fica nada perto disso, acredita, é o valor de um erro. Tá bom? Espero que se você for fazer, você goste, assim como eu gostei. Foi muito bom. Então, vamos lá.